A nação já se cansou desse trapo, não vale um folhetim, não vale um só caracol. Agora, o heroísmo mesmo foi fazer um filminho sem nunca ter feito nada. O André, por exemplo, nunca se empregava numa câmera, ganhou a câmera do pai dele, foi pra Europa, fez o filme e saiu assim. Acabar com esse estilo do velho e vago importado, o cinema nunca se consegue fazer o máximo, tem que se contentar com o que tá aí na tela, quebra o galho. Você vai parar com isso, você não me vai fazer isso agora, isso aqui, isso é uma vergonha, rapaz, isso é uma vergonha, tira isso da minha frente, rapaz, que brincadeira é essa? Isso é cinema ou isso aqui é um monturo de lixo? Qual é o gênero? É drama? Ele fala do conflito entre a imaginação e a ignorância. Tô com fome! Tô com fome! Cheio de malícia, de trabalho, uma polícia pra cachorro. Tô com fome! Tô com fome! A imagem do caos é o próprio caos! Recolham todo o material! Esse lunático não pertence ao mundo dos civilizados. O signo do caos é o caos mesmo, né? Desde filmagem, montagem, acabamento, é o caos, entendeu? Se alguém meter o pau pra lá, por que isso tá errado, aquilo tá errado? É isso mesmo, é o caos mesmo, entendeu? Quero um cinema que tivesse ligado a uma ideia de criatividade, de invenção, liberdade irresponsável. De graça ainda está caro. Não paga nem o cartaz do cinema. Isto não vale um caracol. Não queira medir o talento de um gênio pelo tamanho das vitórias dos pigmeus. Quem foi que te disse isso? O pipoqueiro do seu cinema. Mas o que que ela pensa que é? O que que ela quer? Afinal de contas, existe uma ordem. Ninguém pode fazer o que quer assim sem mais nem menos. Sou Angela Carnius. A ultrapoderosa inimiga número um dos homens. Nós não gostamos de gente. Sim, quem atingiu, atingiu. Enfim, a revolução antropofágica do olhar com olhos livres. Me chamam de louca, sérica, sei lá o que. Mas eu sou uma mulher normal. Vê as coisas que, sob uma nova ótica, o usual pode se transformar no inusual. O ordinário no extraordinário. O baixo no alto. Eu vejo o Luiz Grazella mais um homem futurista. De ver algo de uma compressão mais para frente. Que esta coxa de retalho, esfarrapada, já nasceu morta. E não adianta tentar ressuscitar. É nate morta. O Alson Welles fazia, ele ficava encantado. Então, realmente, o Alson Welles gravou. Na mente dele, ele fez, lutou, conseguiu fazer algo que ninguém fez sobre o Alson Welles aqui. Eu acho isso uma coisa, realmente, de gênios. Tem categoricamente a hipótese de tudo ser ópera de invasores internacionais. Mas admitem que começa, o que tudo indica, o terrorismo no Brasil. E esse filme foi rodado em maio de 68. Que passou em Berlim, passou em Chicago, passou em Seattle. Terra do Jimmy Hanks. Terra do Alson Welles. Lá eles aceitaram. Aqui foi totalmente maltratado. Ele é o popular e sofisticado. É isso, porque... É porque a arte é popular. É porque a arte é popular. ...socido no meio da multidão é suficiente para amalar todos os poderosos do mundo. Como são? Sozinho a gente não vai em nada. E daí? E o seu programa de governo? Vou instituir o Natal da criança malcriada. E os pobres, enfim, vão mastigar. Vou distribuir chiclete. Os pobres dizem que têm medo de mim. Estou falando com vocês, ladrões de todo o Brasil. São imagens tremendamente poéticas. Não aguento mais tanta poesia, rapaz. A coisa mais bonita é que está mais escondida. O que você quer dizer com isso, hein? O cinema é como o oceano. Não uma gota d'água. E a necessidade de tanto aguaceiro. Este filme não serve para ver. Se esse filme não serve para ver, então... Também a vida não serve para viver. Será? O que você quer dizer com isso? Um faroeste sobre o terceiro mundo. Eu não usaria a palavra marginal, não. Eu usaria a palavra cinema verdade. A arte é uma verdade, né? Você não quer ser marginal. Ninguém quer ser marginal. Nem o próprio marginal mesmo na vida real. Você não fala de cinema, de ideias, né? Circulação de bens culturais. Marginalmente no sentido de valorar a capacidade de conseguir pegar coisas para fazer um filme sem ter um custão. Então, eu, nesse ponto, se esse é o marginal, nesse sentido, eu acho um elogio. O fato é que o filme é mais real que a realidade. Não é mais falar de novo em cinema, ué? Vamos mudar de assunto, falar de outra coisa. E do que você quer que eu fale aqui em São Paulo? É que cinema está ficando um assunto sério demais. O cúmulo da confusão é perigoso até para a nossa política da boa vizinhança. O Rogério, antes de filmar, ele chegava e me chamava ao lado e me explicava a cena. Às vezes não tinha texto. Diante da explicação dele, eu ia vivendo, né? Aí passava para diante da cama e mandava a bala. E, felizmente, eu entendia muito bem as mensagens dele. Ele fazia uma tomada, depois ele pensava. Vamos parar, vamos parar, vamos parar. Aí, sabe, aquela tomada que ele fez, ele bolava outra coisa diferente. Aí se refilmava. E qual dessas mentiras você quer que eu acredite, hein? Em todas? Ou em nenhuma? Bom, o melhor, o melhor de tudo é esperar. Esperemos. Projete! Eu nasci no sul, do qual eu me orgulho muito. Um lugar à beira do Rio do Peixe, que é um grande vale que percorre o interior de Santa Catarina, se dirigindo por Rio do Guai. Será poesia, inspiração, ou peguice de ocasião? Será um filme de esganzela, ou uma cena de novela? Será miragem, ou coisa assim? Será que o amor chegou pra mim? Será que o amor chegou? É inacreditável. É desgotar a paciência de qualquer santo. Senhor, livrai-nos de demônios desse quilate. Hoje mesmo cortaremos a cabeça desse monstro. É assim que agem os tolos de todos os tempos.